Música Teve início no Centro de Ciências Rurais o curso de capacitação de boas práticas para serviços de alimentação que em quatro encontros abordará diversos temas como higienização, doenças relacionadas a alimentos, microbiologia de alimentos e legislação relacionada a boas práticas. E agora eu converso então com uma professora que é palestrante deste evento e vai falar sobre microbiologia de alimentos. Professora então, quais são os principais fatores que influenciam na qualidade do alimento? Bem, existem vários fatores que influenciam na qualidade de alimentos, uma delas que está baseada nesse curso são as boas práticas de fabricação, que são aqueles cuidados que se deve ter desde a aquisição da matéria-prima até o processo de industrialização, o processo de conservação nos pontos de venda e até a chegada ao consumidor. E como pode ser feito então o controle de micro-organismos para que eles não influam sobre o alimento? Bem, o controle dos micro-organismos, a princípio se parte da ideia que a gente passa para o pessoal da indústria que deve haver uma conscientização para que se evite que o micro-organismo chegue até o alimento. Uma vez o micro-organismo no alimento, a gente deve evitar que esse micro-organismo se multiplique nesse alimento onde ele pode causar duas, ter duas funções. Ou ele pode deteriorar esse alimento, ou ele pode causar, produzir toxinas, causar os famosos surtos de toxinfecções. Então a gente deve evitar que esses micro-organismos se multipliquem no alimento e um dos fatores mais importantes então que nós temos é a temperatura. Então se esse alimento ele é refrigerado, ele tem que ser mantido refrigerado, deve-se ter uma cadeia de frio desde a sua produção, a sua industrialização e a chegada nos pontos de venda. E que condições são necessárias para a multiplicação de bactérias nos alimentos? Bem, as condições necessárias para a multiplicação das bactérias nos alimentos existem vários fatores, fatores do próprio alimento, como o pH do alimento, a quantidade de oxigênio livre nesse alimento, vários fatores. E também existem os fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais está a temperatura. O que pode ser feito então para aumentar a durabilidade dos alimentos nas prateleiras? Bem, a durabilidade, o prazo de validade do alimento, ele tem um estudo por trás disso, onde tem já para cada tipo de alimento as condições necessárias. Um exemplo seria uma massa de tomate. Ela tem o seu prazo de validade, ele está em uma gôndola não resfriada no mercado e uma vez que a gente abre a embalagem, mesmo refrigerando, ela pode se deteriorar. Então aí está envolvido os bolores, com seus esporos dentro dessa massa de tomate, que quando a gente abre a caixa, então a gente está favorecendo o único fator que estava faltando para ele se multiplicar, que era o oxigênio. E que características então identificam que o alimento não está próprio para o consumo? Isso depende muito do alimento. Nós temos uma legislação que dita para cada tipo de alimento, para cada tipo, cada grupo de alimentos, um padrão microbiológico máximo. Então o padrão microbiológico é o número máximo de micro-organismos permitidos naquele tipo de alimento. Então é muito difícil dizer quais são as condições. Mas tem, fazendo análise microbiológica, você tem o padrão microbiológico, o número máximo permitido por alimento. Quais são então as principais doenças que podem ocorrer devido à ingestão de alimentos contaminados? Bem, as principais doenças normalmente provenientes de bactérias, os sintomas normais, diarreia, vômito, febre, conforme o tipo de bactéria que o consumidor adquiriu através do alimento. E aí, a partir daí, existem bactérias patogênicas que podem causar tanto hemorragia intestinal, meningite, aborto em mulheres grávidas, enfim, tem uma variedade muito grande de bactérias que podem causar doenças muito sérias, levando até a morte o consumidor. Professora, então, qual a importância da microbiologia de alimentos para o curso de boas práticas? Bem, a microbiologia de alimentos é uma disciplina bastante básica, né? E num curso como boas práticas de fabricação, onde tem a legislação de como conduzir dentro da indústria, a microbiologia entra para a conscientização das pessoas, o conhecimento deles a respeito dos micro-organismos. Porque se fala, se fala, se quer fazer a prática, né? Dentro do programa Boas Práticas de Fabricação, mas enquanto não se entende o que é o micro-organismo, o que ele necessita para se multiplicar, por que ele deteriora um alimento, né? Se não se tem essa base, fica muito difícil de implantar as boas práticas, porque a pessoa tem que estar conscientizada da higienização, do tipo de alimento, por que o micro-organismo vai contaminar o alimento e como ele vai multiplicar. Então, isso é bastante importante para essa base, para então poder implantar as boas práticas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique atento ao site da UFSM e saiba a data das próximas edições.